Fala galera, beleza? Aqui é o Fabiopa, voltando com a série de vídeos Conto Strike 1.6, o famoso CS 1.6 Eu vou jogar aqui com o mapa diferente, mas antes de eu iniciar aqui a partida, eu vou pedir para quem não se inscreveu no canal Fabiopa se inscrever Deixe seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabiopa no facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário para eu poder saber o que você achou Bora para o vídeo pessoal Voltando, eu vou iniciar aqui a partida, New Game, o mapa que eu vou escolher hoje é o... Cadê? Deixa eu ver onde ele está C.S. Rio, mapa show de bola Esperar aqui carregar E não adianta, né? Ter que jogar aqui Com CT, com as poliça Eita, a bala já está voando aqui Eita, a bala já está voando aqui Eita, a bala já está voando aqui Ah, fala sério, cara? Acho que eu já estou de 12 Que isso, cara? É só eu que estou de pistola Terroristas ganham Vou levar só uma bomba Vale a minha frente, cara Que isso? Cara, eu quero estar aqui Eita, a bala já está voando aqui Eita, a bala já está voando aqui Eita, a bala já está voando aqui Cara, a bomba explodir na cara dele não morre não, malher. Mentira, cara. Caraca, ia levar todo mundo aí. Desgramado. Ah, vou esperar que vocês ganharem não. Pior que eles ganharam. Ok, vamos. Quase que eu morro. Eita! Gente, quase que eu morro porque errei o tiro, cara! E os terceiros estão de brincadeira, e eles querem invadir o morrão. Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura, também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. E os nove estão de brincadeira, e eles querem pegar a instalação. Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura, também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão. Pô, cara, pluguei todos os reflitos, só um V2, cara. Não, sai, sai! Essa fase é muito maneira. Rapaz, os policiais estão indo mal e não! Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, então morre diabo! Será que eu matei? Acho que não! Droga! 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 Ai caramba! Cara, é porque é bote, que se fosse gente mesmo, eu tinha morrido Eita Pô, os caras me deixam matar, pô Caraca Que fome! Que fome de caras de caras! Ah, cara, sério, cara? Pô, brincadeira? Como é que ele me mata? Brincadeira? Ok, vamos! Let's go! Só que ele não, cara! Sou burro! Ok, senhor, vamos! Eu não entendi o que ele falou. E aí, cara? Terrorist's Way. Vamos! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?